Se na operação Papai Noel teve ceia de Natal, tá guardado, sem gesto e pernil O bem do Tsungumbel tava de trenó e fuzil Entrou pela chaminé, botou o cofre no saco Saiu pela chaminé, José Rico e milionário Os furgão de pisca-pisca tá na bota do trenó No saco do Pai Noel, das pontes e a xiricó Operação, PPN, Camburão, pastor alemão Pena forte, estica doze, cai prezefe no chão Vai presente e panetone na operação E o saco confiscado pela BF, sua guarnição É, bote, mas esse bote não tem mel Atiraram o pau no prato, acertaram o Papai Noel Feliz Natal é meia-noite, começa a missa do grau Operação Papai Noel deixou vários véi enguardados Feliz Natal é meia-noite, é que se afirmei a torre A luz de Natal na parede e em desenho A ceia é colocada com a rodela de tomate E o presente é uma festa atrás da casa E tem quem faz o pano e segue o pano e cava com a colher Tem o saco que vai no bolo, não faz a mulher da mulher Tem quem foge e cumpra, tem quem não volta do saizão Papai Noel da vida, que caiu na operação Olha as renas, milhão, furgão, corre bem Acelera o seu sedão, que as balas não são de pecim A vermelha o tudo, tem pisca-pisca na atividade Coloca a barba de bolho para não cair na faculdade O galo desse bala para os outros da cadeia O bolo é meu presente, o alvará que é minha ceia Tá na fita de um assalto ao léu E de dar um pé, a filha com Papai Noel Tinha com o Papai Noel Tinha com o pé, trinha com o pé Tinha com o pé, trinha com o pé O soltechnico eu me vou vir casal O barba de bolho para os outros da mamães O cabelo da barba de sol adequado O parceiro que é social aстав� O que é isso? 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 O que é isso?